Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós estamos pilotando uma picape Duster Oroch. Eu tenho algumas observações antes de passar a bola para o Guilherme Roquete. Ele é muito gostoso de se guiar, é um carro realmente que agrada quando a gente guia. Mas ele tem algumas coisinhas, por exemplo, consumo médio. Eu só andei com esse carro 3 ou 4 dias em perímetro urbano e eu acho que ele podia ter um consumo melhor, uma economia de combustível um pouco maior. Eu estou agora aqui com 9.1 km por litro. Uma outra coisa que me chama a atenção e que me desagradou e é uma atenção à engenharia de interiores de carros da Renault, Então, esse pato aqui, esse aspecto aqui, isso é um plástico rígido, tem uma grande profundidade, mas nada do que a gente coloque aqui, inclusive o celular, fica parado, porque é liso. Isso aqui precisaria ser emborrachado. E eu gosto da posição de dirigir desse carro. Mas, mesmo que, de repente, o meu querido amigo Guilherme Roquete, que é o nosso especialista em test-drive, não concorde com esses meus conceitos, eu vou passar a bola para ele e ele vai fazer uma avaliação mais profunda e vai, de repente, mostrar algumas outras vantagens que essa nova versão da Duster Auroc tem no mercado brasileiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição. Não esqueça de deixar um like, fazer os comentários que habitualmente vocês fazem e, principalmente, clicar no sininho. O sininho é o lugar onde você vai ser avisado quando nós colocarmos novos vídeos no nosso canal aqui no YouTube. Ao contrário do Duster, a Auroc recebeu apenas um facelift, não é uma nova geração. A lateral segue tudo igual, o farol segue tudo igual. Onde mudou? Um pouco aqui na frente, muito aqui embaixo do capô e outro tanto lá na parte de dentro. E tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui no Veículos e Velocidade. Antes, é preciso dizer que esse carro aqui, ele chega em três versões. A primeira é a Pro, mais básica, com para-choques pretos e também com rodas de aço. Essa versão, ela é mais destinada para o trabalho. Acima dela está a versão Intense, que aí já ganha os para-choques pintados, rodas de liga leve, faróis de neblina. Essas duas utilizam o motor 1.6 16 válvulas, aquele mais tradicional. Essa aqui é a Outsider, a topo de gama, que aí já tem o motor 1.3 turbo. E é com ela que a gente vai fazer a avaliação. Na dianteira, a gente tem até um conjunto que nos remete aos primeiros modelos do Duster. Mas aqui a gente está falando da Auroc, que ganhou então essa grade aqui em três níveis, cromada. E é por ela que a gente remete aos primeiros modelos do Duster. Mas a gente segue com os mesmos faróis, com dupla parábola para a luz alta e também para a luz baixa. A luz diurna fica nessa posição junto com a sinaleira. A gente tem aqui na parte inferior, aceso aqui nesse momento, o farol de neblina. E nessa outra parte aqui intermediária, nesse esqui frontal, o farol de milha, que se acende junto com a luz alta. Aí fica a dúvida, né? Esse esqui frontal, ele ficou um tanto quanto protuberante aqui na parte da frente. E eu até achei que isso aqui ficou de gosto duvidoso. Ficou um pouco exagerado, dependendo do conceito. É claro que vai ter gente que vai gostar, senão ele não seria dessa forma. Mas, como o gosto é uma questão muito pessoal, a gente deixa a avaliação para você. Olhando a Auroc aqui de lado, é que a gente tem uma ideia de por que que se aplica, ele pode ser incômodo em algumas situações. Olha o quanto ele é protuberante. E nessa posição aqui, o motorista lá de dentro não consegue enxergar exatamente a ponta do carro e pode acabar raspando esse equipamento em alguma situação. Olhando de novo esse carro aqui, então, pelo lado, a gente tem aqui molduras nas caixas de roda, nessa versão Outsider, segue ali no rodapé da porta com aquele estribo plástico, que na verdade é mais um acabamento plástico, tem também o adesivo. As rodas são aro 17 polegadas nessa versão, diamantadas e calçadas com pneu de uso misto. Aqui na porta também a gente tem o espelho retrovisor em preto. E não é que ele seja no plástico preto, não. Ele é pintado em preto, assim como são também as maçanetas. Percebam agora um pouco mais à noite como elas estão brilhantes, justamente porque ela é uma pintura em preto. Já aqui em cima no rack de teto, aí sim é apenas o plástico, mas ele está aqui e é um rack de teto, inclusive, funcional, que suporta até 80 quilos de carga. Na parte de trás aqui a gente tem o Santo Antônio nessa parte, que também é funcional e a gente consegue amarrar alguma carga na caçamba. Aqui na parte de trás da Orochi a gente tem essa lanterna traseira fumê, é o destaque dessa versão mais nova, que ela ganhou esse tom fumê, mas toda a iluminação é incandescente, não tem nada em LED nessa lanterna. Outra diferença está na inscrição Orochi que a gente tem aqui na parte de trás, que agora ela não é mais em alto relevo e é sim em adesivo. Na caçamba a gente tem aqui de série nessa versão Outsider a capota marítima, e a tampa aí a gente tem aquele probleminha de picata, e olha só, ela despenca. E se o dono ainda for pegar, olha só, aqui por cima, ainda corre o risco de escorregar a mão nesse plástico. É uma tampa pesada, mais pesada, por exemplo, do que a gente já viu na S10, que tem amortecimento, mais pesada do que na Fiat Strada, que também tem um sistema de contramola. Então vale a pena o investimento em algum sistema para deixar essa tampa um pouco mais tranquila de ser aberta. Bom, protetor de caçamba, vocês já estão vendo aqui que ele é de série. E essa capota marítima, ela pode ser aberta aqui atrás. A gente levanta aqui, tem esses dois trincos aqui que a gente destrava, depois a gente solta as duas laterais e aí consegue enrolar a capota marítima para cá, para dentro. Bom, em termos de capacidade de carga, a gente tem 650 quilos aqui, e a 1.6 tem 680 quilos. A 1.6 consegue carregar um pouco mais de peso do que essa aqui, muito em função do motor, que aqui é diferente, e de outras configurações da suspensão desse carro. A tampa da caçamba, essa tampa aqui, pode suportar até 80 quilos de limite de peso, ou seja, eu sentado aqui, estou no limite do que essa tampa pode suportar. Aqui na parte interna, a gente tem o painel novo, inclusive com o painel de instrumentos novo, e também os novos painéis de porta, que estão bem parecidos com os da Duster Nova, que a gente já viu aqui no canal. No entanto, não são os mesmos, porque a porta dessa aqui é diferente da Duster Nova, essa aqui ainda é a geração antiga da Duster. A gente tem aqui um aplique emborrachado, o mesmo aplique de couro, o mesmo material do couro está replicado aqui na porta, e aqui onde eu apoio o braço, também tem um material suave ao toque, que aumenta o meu conforto. Também tem aqui uma costura aparente, e o trinco puxador aqui em aço escovado. Isso é bastante interessante, bem mais requintado do que a gente tinha antes. Volante, a gente tem aqui o acabamento em couro, esses apliques cromados aqui também. O cluster, ele tem uma dificuldade de visualização nessa versão, e a gente vai falar mais sobre ele depois. Agora, fora isso, a gente tem aqui, pelo painel de instrumentos, todo ele é em plástico rígido. No entanto, nessa versão Outsider, a gente tem esse filete vermelho aqui. Molduras, assim como no Duster, a gente também tem essas molduras nas saídas de ar, tanto aqui no centro, quanto nas extremidades. Enquanto no Duster, a mídia fica nessa posição, aqui na Oroch, ela vai para a parte de cima. Aqui a gente tem a tela, nessa tela, desse modo flutuante. Aqui a gente tem os comandos aqui, para desligar o controle de estabilidade, desligar o sensor de estacionamento, trancar e destrancar portas, piscar alerta, modo eco, e também para desligar o sistema start-stop. Aqui na parte de baixo, deixa eu pegar a chave aqui da Oroch, para a gente poder dar a partida, e vocês poderem ver um pouco como ele é o ar-condicionado aqui desse carro. Olha só. A gente tem um sistema de ar-condicionado digital, esse ar-condicionado aqui tem os mesmos botões, essas teclas giratórias são as mesmas da Duster que a gente já viu. Olhando aqui, a gente tem esse carregador de celular por indução, mas isso não vem de série nessa versão, ele é um acessório de concessionária. A alavanca do câmbio automático é a mesma, que a gente já viu lá na Duster, e a gente tem aqui o descansa-braço, que é retrátil, por quê? Para que eu possa colocar o cinto de segurança, eu preciso que esse descansa-braço seja retrátil. Tem aqui a alavanca do freio de mão, que é manual. Agora, olha só, ele está acionado, né? Eu solto o freio de mão e eu tenho que empurrar ele para baixo. Ele é um pouco duro no momento em que eu quero desacionar o freio de mão. No mais, a gente tem aqui os bancos, essa versão aqui forrados nesse material aqui, possivelmente um couro sintético, com as costuras em tom avermelhado. O cluster mescla instrumentos digitais e analógicos, e eu vou dar agora aqui a partida no carro, para que a gente possa analisar um pouco. Na esquerda, a gente tem o conta-giros, na parte de cima é a tela do computador de bordo, no meio o velocímetro e o indicador da posição das marchas. Vocês estão vendo eu mudar aqui. E na direita, a gente tem ali bem grande o marcador do consumo de combustível. É um cluster com números e letras de pouquíssima resolução, ou seja, nenhuma resolução, número de calculador ainda, e que inclusive já está bem ultrapassado. E tem um outro problema. Lá naquela tela lá de cima, que é a tela do computador de bordo, ele só me mostra por vez uma função, e eu tenho que ficar alternando aqui, entre mensagens, a temperatura do carro, a velocidade média, distância percorrida, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, e também aqui o odômetro parcial desse carro. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for comparar com o que a gente já tem lá na Fiat Strada, em que a gente tem uma tela de uma resolução bem melhor, uma visualização melhor, esse painel aqui da Orochi está defasado. O sistema de mídia é o Easy Link de 8 polegadas, como eu falei nessa tela flutuante. A gente tem o pareamento do Apple CarPlay e Android Auto sem fio aqui na tela. Tenho aqui o acesso ao sistema de rádio, posso inclusive ter a lista das estações, visualizar aqui a forma principal, ou voltar no menu. Posso ter acesso aos sistemas de mídia, quando eu tiver com o telefone celular pareado, ou com um pendrive conectado. Telefone é a mesma coisa, quando ele estiver pareado, ele vai acessar por aqui. Posso fazer aqui ajustes do veículo, tenho apenas essas aqui, trancar e destrancar as portas, e o áudio, aquele de boas-vindas internas. E tenho também o Driving Eco, que é o sistema que me pontua conforme a minha condução. Aqui ele está dizendo que a minha aceleração foi moderada, e que a minha antecipação ao trânsito foi um pouco melhor, e eu estou com 65 pontos de 100. Relatório de viagem, ela está aqui com um consumo de 12.2 km por litro, entre cidade e estrada, mas depois a gente vai falar mais sobre o consumo. Voltando para cá, para a tela inicial, aqui tem as configurações da mídia, por exemplo, o áudio, loadness, balanceamento, também para a esquerda e direita, volume, são só essas as opções. E também a gente tem aqui configurações da tela, configurações dos dispositivos, e é aqui que a gente vai ver quais são os telefones que a gente pode ter pareados aqui. Também tem opções aqui do Bluetooth, e conexões do sistema, unidades de medida, versão, enfim. Não tem muita função, mas tem o básico essencial. Para quem não gosta muito de tela, esse aqui é bem melhor. E aqui a integração com o telefone, que é onde a gente vai conseguir fazer o Android Auto e a Apple CarPlay sem fio. As versões Intense e Outsider, elas têm o sensor de ré, os retrovisores, espelhos retrovisores aqui elétricos, com acionamento aqui no lado esquerdo do volante. A Outsider tem esse ar-condicionado aqui automático, a câmera de ré, que não é uma câmera de muita resolução, especialmente à noite, ela ainda tem uma resolução um pouco pior. Também o sensor de faróis, o farol baixo é automático. Aqui, por exemplo, se eu der a partida no carro, olha só, vamos botar o câmbio no P, demos a partida, e quando eu deixo aqui na posição do farol, ele já liga ali na frente de forma automática. Também a gente tem nessa versão aqui, o sensor de chuva, e para isso, para esses dois sensores, a gente tem esse espaço aqui, essa caixa aqui atrás do espelho retrovisor. Aqui não tem nenhuma câmera de auxílio à condução, e a gente vai ver isso depois, quando for andar. A altura desse carro, ela faz com que a gente acabe esbarrando com a canela nesse estribo, nesse plástico que a gente tem aqui. Lógico que a gente pode acabar sujando a roupa em uma dessas entradas e saídas, até porque esse carro aqui, em algum momento, ele vai estar sujo. Um outro aspecto, em termos de segurança, é que ele tem apenas dois airbags. Poderia ter os laterais, mas não tem. Vamos ver o espaço agora aqui no banco traseiro do Duster Oroch. Aliás, só Oroch. Perdeu esse nome Duster. Bom, a primeira sensação é o seguinte, de que quando a gente compara com o Duster, o encosto do banco aqui, ele é bem mais reto, bem mais ereto, até porque a gente está falando de uma picape. O banco dianteiro está aqui próprio, para que eu possa dirigir. E olha só, a gente não tem tanto espaço assim, quanto a gente vê lá no Duster. Até porque aqui a gente tem menos área de cabine, com certeza, porque se priorizou mais o espaço lá atrás. Agora, o que é interessante, é que a minha visão daqui de trás, ela é do tipo plateia de teatro, em que quem está atrás, vai num plano mais alto. Eu consigo enxergar por cima dos ombros do motorista aqui. Agora, entrar e sair, acaba ficando um pouquinho apertado. Olha só, o meu pé, eu tenho que fazer um contorcionismo um pouco maior, para poder sair aqui do carro. É o fato que a gente está falando de uma picape, e picape não é confortável no banco de trás. A Auroc não é diferente. Se a gente for comparar com o Duster, ela é mais apertada. Agora, se a gente for comparar com a Fiat Strada, que é concorrente, essa aqui tem mais espaço, tem um banco mais confortável, e tem mais condições da gente viajar melhor aqui dentro. O motor é o 1.3 Turbo TCE, de 170 cavalos, e 27,5 kgfm de torque. Primeiro, para abrir o capô é muito fácil, porque tem ali a mola a gás, coisa que a gente não vê em carros, inclusive de categoria superior. O desenvolvimento desse propulsor, ele foi da aliança Renault, Nissan e Mitsubishi, com a própria Daimler, com a Mercedes. Então a gente tem esse propulsor aqui, também aplicados em carros da Mercedes, como o classe A. Olhando ele aqui dentro, a gente pode perceber o seguinte, tem várias soluções de tecnologia, bastante interessantes, e não é à toa que esse propulsor, além dos carros da Mercedes que eu falei, também já está na Captur, e também já está no Duster. E esses dois carros, nós temos os vídeos aqui no canal, eu sugiro que vocês assistam, para entender um pouco melhor. Entre as soluções que esse propulsor aqui oferece, ele tem um turbo, com a válvula de pressão eletrônica, a válvula Westgate, que inclusive a gente consegue até ouvir um pouquinho, da atuação dela, enquanto está dirigindo. Mas ela é eletrônica, porque quando o turbo entende, que atingiu a pressão necessária para aquele momento, ele já libera o gás, e não fica acumulando na válvula Westgate. Se precisar de mais pressão, aí sim ela segura mais os gases no turbo, e aí dá mais potência. O cabeçote desse propulsor, que é essa parte aqui, metálica que a gente está vendo aqui na imagem, ele é em formato delta, e isso reduz a massa, o peso, e também libera espaço. Ele tem duplo comando de válvulas variável, e tratamento de carbono nos pistões, e também em componentes móveis desse motor, o que aumenta e muito a durabilidade dele, e isso a gente vai ver depois, quando o Duster estiver mais velho, e a própria Oroch estiverem mais velhas, a gente vai ver como é que esse propulsor vai sair. Mas com esse tratamento, a gente pode imaginar que ele tende a durar mais, que outros motores 1.0 turbinados. A injeção eletrônica, a injeção de combustível, melhor dizendo, ela é direta na câmara de combustão, e também tem um tratamento nas paredes dos cilindros, para facilitar a troca térmica, e fazer com que esse propulsor aqui, chegue na temperatura ideal de trabalho, mais rápido, e assim possa ser mais eficiente no consumo. O câmbio CVT, que está acoplado a esse motor 1.3 turbo, é uma caixa, como eu falei, então continuamente variável, com oito marchas simuladas. Eu posso fazer as trocas manuais, colocando a alavanca para o lado direito, e a gente vai ver isso depois lá dentro, ou então ele faz a simulação de marcha, em acelerações constantes, para evitar aquela situação de acelera, e o ponteiro fica sempre marcando o giro alto. Não, aqui ele faz como se fosse um câmbio automático tradicional, para não ficar aquela situação, que muita gente não gosta, de uma aceleração infinita. Estamos sim falando de uma picape, que tem aptidões off-road, e tem números bem interessantes. Começando aqui, pelo ângulo de ataque dessa picape, de 27 graus e meio. Aqui na frente, a gente tem um conjunto de suspensão independente, do tipo McPherson, e os freios são a disco ventilado. Aqui no centro, a gente percebe o quanto a Oroch é alta, em que eu posso abrir o meu palmo aqui, e a gente tem muito, quase dois palmos aqui abertos. Por quê? Porque ela tem 21 centímetros de altura livre do solo. Os freios traseiros aqui, eles são a tambor. No entanto, a suspensão tem uma grande vantagem. A gente tem um conjunto de suspensão independente, aqui na parte de trás da Oroch, o que facilita, por exemplo, o comportamento dinâmico dela, tanto carregada, quanto quando ela estiver vazia. A gente vai ver andando na estrada, o quanto essa suspensão consegue ser, ao mesmo tempo, firme, e andando numa pista de pedra, num piso irregular, o quanto ela filtra a imperfeição, e não leva nada lá pra dentro. Pra começar a nossa avaliação, então, dirigindo a Oroch, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, essa direção, por ela ser eletro-hidráulica e não elétrica, como no próprio Duster, por exemplo, ela é bem mais pesada. E ela tem um detalhe, ó. Quando a gente vira as rodas, sem estar movimentando o carro, e dependendo da posição em que a gente está andando, olha só, percebam aqui, ó. Ela chega, ó, ó, aqui, ó, no finalzinho do curso, ela chega a vibrar o volante, a trepidar o volante, quando a gente movimenta as rodas com o carro parado. Isso é uma característica desse projeto, e às vezes a gente acha que tem algum defeito, mas não. É porque os pneus, eles têm muita agarradeira lá embaixo, são pneus grandes, e aí acaba trepidando aqui dentro. Em termos de conforto no piso irregular, aí sim a gente tem uma superioridade da Oroch em relação à própria irmã Duster, né? Porque aqui a gente tem uma situação de suspensão independente que absorve muito mais as imperfeições do solo, ó. Eu estou numa rua de pedra irregular, e a Oroch consegue passar por cima de tudo isso aqui com muita capacidade e sem passar pra cá, pra dentro, a imperfeição. A gente sente que a gente está num carro com uma suspensão melhor, em que, além dela ser mais firme e deixar o carro mais estável, ela consegue filtrar muito melhor a irregularidade do piso e não transferir pra cá, pra dentro. Mérito da construção, então, de suspensão independente que a gente tem aqui na Oroch em relação à suspensão convencional que a gente tem lá na própria Duster. O sistema Start-Stop está ativo aqui nesse momento em que eu parei o carro pra poder acessar a rua, ó. Tirei o pé do freio, ela já dá a partida no carro e aí já inicia a aceleração. Outra característica que a gente tem aqui nessa picape é o silêncio a bordo. O motor até a gente sente um pouco do ruído dele aqui dentro. No entanto, quando passa um carro, um ônibus, uma moto até próximo da gente, a gente não ouve praticamente nada aqui dentro. Agora, por exemplo, está um dia ventoso na rua e que, pra dentro do carro, parece que eu estou numa verdadeira ilha, porque eu não escuto nenhum ruído externo. Eu que gosto de uma posição mais elevada, consigo encontrar perfeitamente uma posição interessante pra que eu possa conduzir essa picape. Quem gosta de dirigir mais no chão também consegue, porque o banco pode ir até bem embaixo numa outra posição. Agora, é claro que quem compra uma picape, né, não vai estar imaginando que vai dirigir propriamente dito um carro esportivo. Os bancos, ainda que eles não sejam os mesmos do novo Duster, eles são efetivamente confortáveis e, olha, mesmo que alguém já tenha dirigido um e o outro carro, dificilmente vai conseguir notar alguma diferença. A sensação que a gente tem é realmente de conforto e de um banco que me deixa bem acomodado sem ficar, por exemplo, espremendo aqui a lateral do corpo, como em outros carros até, de categoria um pouco mais premium, que a gente já viu aqui no canal. Com acesso aos comandos, ele tem os principais, as principais chaves, por exemplo, luz, pisca, limpador, tudo aqui na mão do motorista. O computador de bordo me incomodou um pouco, porque ele poderia estar aqui no volante e não está. Está aqui na ponta da alavanca do limpador de para-brisa. Então, eu levei um tempo para conseguir acessar o computador de bordo desse carro, porque eu não consegui encontrar os comandos aqui. Até eu levar a mão na haste aqui do limpador de para-brisa e conseguir localizar um botão que ele tem aqui. Então, falta esse detalhe para o computador de bordo. Outra coisa que é ruim e que no próprio Duster a gente comanda aqui pelo lado direito do volante, aqui na OROC, a gente tem o piloto automático e o limitador de velocidade nesse botão aqui no lado esquerdo. Algo que não faz nenhum sentido, porque tem o espaço aqui no volante para que ele seja instalado aqui como já é no próprio Duster. Não consegui entender por que esse comando veio parar aqui. Em termos de visibilidade, a gente tem vidros grandes, ainda que seja a geração anterior em relação ao Duster, os vidros são grandes, para-brisa também. Ele é um para-brisa que está mais perto aqui do motorista, inclusive a gente sente essa percepção. Na Duster Nova, ele tem um caimento um pouco mais suave, o projeto é mais novo. Aqui na OROC não, ele é mais reto e a gente consegue perceber isso. O que não é muito interessante é a visibilidade traseira que a gente tem, porque vocês estão vendo ali aquele ferro, aquela barra que atravessa de um lado a outro, na grade protetora do vidro traseiro. Essa barra, quando eu vejo ela aqui pelo espelho, ela fica exatamente na linha do meu olho, quando eu coloco, por exemplo, o banco nessa posição em que eu estou agora. Então isso atrapalha um pouco. E o cluster que a gente já falou que ele é desatualizado em relação a outros carros, quando a gente está dirigindo a OROC, a informação que mais se sobressai é de fato a velocidade, porque está com aquele número grande. Agora, dirigindo o carro, a gente precisa tirar a atenção, por exemplo, do próprio trânsito e poder focar ali naquela tela menor do computador de bordo, onde está agora, por exemplo, a marcação do consumo médio. Eu preciso prestar um pouco mais atenção para entender e para poder ler aquilo que está naquele espaço menor. Uma pena que não foi adotado aqui o painel do novo Duster, já que é um painel muito mais interessante, tem uma tela maior ali para o computador de bordo, eu não consegui entender exatamente por quê. Vamos ver como é que ela se sai nessa lombada aqui. Vou entrar 40 km por hora, soco, mas bem de leve, saiu da lombada, nossa, muito tranquilo. Passou fácil, fácil, fácil. 40 km por hora, não deu fim de curso, não raspou, não deu a impressão de que a suspensão esticou demais, o carro passou muito bem. Quando a gente está num trânsito como esse aqui, a gente percebe o quanto esse carro tem proporções um pouco mais avantajadas em relação a carros compactos, por exemplo, como um Palio, como um Voyage, por exemplo. Esse carro tem, de fato, proporções maiores, ele é mais largo, ele é mais grandalhão em relação a outros modelos. Então, isso vai exigir um pouco mais de atenção do motorista para andar dentro da cidade, porque a gente não tem aqui nesse modelo os assistentes. Por exemplo, um assistente de ponto cego, um alerta de ponto cego, a gente não tem aqui na Oroque. Então, o que acontece? A gente precisa ficar um pouco mais atento. Agora, particularmente, eu também não senti falta dessa assistência de ponto cego, porque os espelhos retrovisores, eles são grandes e dão bastante conta do recado. Em termos de agilidade, de disponibilidade de torque, esse carro aqui tem uma capacidade bem interessante para a gente andar dentro da cidade. Por exemplo, 20 km por hora, apertei tudo, olha só, me joga para trás e a gente consegue acelerar e logo em seguida está a 50 km por hora. Mas isso, eu estou utilizando esse carro aqui, por exemplo, no modo normal. Eu tenho ainda uma outra condição de uso dele, que é no modo eco. Eu aperto nesse botão aqui no console, nessas teclas aqui, e ele aciona o modo eco. A partir desse momento, o que acontece com o carro em si? Olha, acelerei, olha. 37, 38, 40, 50, aqui. Vocês percebam que ele demorou um pouco mais para arrancar, um pouco mais para acelerar. Então, o que a gente pode perceber é que no modo eco, as reações desse carro, elas ficam efetivamente mais lentas do que quando a gente está andando no modo normal. O carro não fica tão a risco, precisa apertar mais fundo no acelerador para fazer ele andar. Quando está no modo normal, um mínimo toque no acelerador já produz um efeito. Vou tirar do modo eco e vou sair da lombada. Olha só. Olha, ele já sobe o giro bem mais rápido, já me joga para trás, eu já consigo andar mais ligeiro. Agora, dirigindo dentro da cidade, eu estou com esse carro aqui desde ontem. Vamos ver aqui. Combustível, eu rodei 34.8 km desde que eu zerei o otômetro parcial desse carro. Minha velocidade média foi de 21.7 km, é uma velocidade média baixa. Então, vocês podem ver que eu peguei um pouco de trânsito, andei para, enfim. E a média de consumo dele é que fica um pouco aquém daquilo que a gente imagina quando vê um motor turbo. Eu estou com 8.6 km com litro de percurso urbano. Isso é uma média um tanto quanto alta para os padrões que a gente tem visto hoje de carros com baixa cilindrada e sobrealimentados, ou seja, com o próprio turbo. A gente imaginava que fosse ter uma média um pouco mais próxima dos 10 km com litro para um percurso urbano, mas não. E eu tive situações do computador de bordo desse carro aqui que está me marcando 7,5 km com litro. Então, de média dentro da cidade, a gente pode cravar que ela fica entre 7,5 e 8,5 andando nessa condição de trânsito um pouco mais intenso. Agora, dirigindo uma picape com câmbio automático dentro da cidade é sempre uma experiência de bastante conforto e de um carro bastante prático para andar nessa condição de grandes centros urbanos ou até mesmo em cidades de interior, cidades menores. Porque a gente simplesmente acelera e freia o carro, não tem que ficar fazendo marcha, não tem que ficar trocando a marcha de um lado para o outro. Então, para esse tipo de percurso aqui mais lento, percurso urbano, a gente tem uma condição bem tranquila para dirigir a Oroque. Ainda que ela tenha esse corpão um pouco mais avantajado, olha só, no meio do trânsito a gente consegue se comportar bem e entrar com ela, andar com ela de uma maneira bem mais tranquila. É só, claro, cuidar um pouco mais dos espelhos, cuidar um pouco mais do espaço de um carro para outro, mas não é uma coisa que vai desabonar. E num outro aspecto, a gente também tem que comparar esse carro aqui com uma das suas concorrentes que é a própria Fiat Strada, né? A Fiat Strada não tem tanto espaço interno quanto esse carro aqui tem. Então, efetivamente, a Oroque ela é mais confortável e ela é mais espaçosa aqui dentro para os seus ocupantes. A gente também tem uma posição de condução um pouco mais elevada quando a gente compara com a Fiat Strada. A impressão aqui dentro parece que a Oroque é mais alta do chão quando a gente coloca o banco mais para cima. Rodando na estrada esse carro aqui ele não conta com vários assistentes à condução que a gente já está acostumado a ver em alguns carros. Por exemplo, ele não tem alerta de frenagem, ele não tem controle de cruzeiro adaptativo, ele não tem, por exemplo, assistente de mudança de faixa. Aqui assim, deixou o carro correr para o lado por óbvio que ele vai continuar correndo porque ele não corrige, ele não avisa quando o carro estiver saindo fora da faixa. As assistências, entre aspas, que ela tem é aquilo que a gente já conhece, o controle de cruzeiro, eu aciono apertando para baixo esse botão aqui e deixando ele apertado, depois eu aperto no mais, ele seta a velocidade e aí eu vou botar aqui, por exemplo, para que ela ande a 96 km por hora, posso então tirar os meus pés do freio, do acelerador, melhor dizendo, e aí a Oroque pode se manter rodando tranquilamente sem problema nenhum, ela vai mantendo sempre a velocidade. Outros dois sistemas que a gente tem aqui são o controle de tração, o controle de estabilidade e o sistema anticapotamento da Oroque. O que acontece? No momento em que ela identificar uma situação como essa em que eu fiz aqui para forçar o carro em uma condição extrema e ele interpretar que ele pode vir a capotar, este carro ele tem um sistema anticapotamento em que ele atua com o controle de tração e o controle de estabilidade para fazer com que o carro mantenha a trajetória e foi isso que a gente sentiu aqui porque o freio do carro ele atuou de forma diferente quando eu joguei para um lado e quando eu joguei para o outro. Então a gente sentiu esse sistema do controle de estabilidade e do controle de tração atuando para manter a Oroque na trajetória. Como eu falei lá dentro da cidade, esse carro aqui ele tem dois modos de condução. O modo Eco acionado pelo botão e o modo normal quando o modo Eco não está acionado. Agora o modo Eco está acionado. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar aqui vou reduzir para 80 km por hora e vou fazer uma aceleração até os 100. Vou reduzir até um pouco mais vou reduzir para 70 km por hora aqui 70 km por hora apertei fundo percebam que ela até me joga para trás mas ela tem um delayzinho. Agora a gente vai fazer o seguinte eu vou tirar do modo Eco e vou fazer a mesma coisa olha só vamos reduzir de volta aqui para 70 km por hora apertei tudo já reduziu olha só já esticou mais a marcha já trocou ela empolga mais quando ela está andando no modo normal do que no modo Eco e eu vou dizer para vocês até que eu nem preciso acelerar tão fundo assim vamos fazer o seguinte agora olha só de 90 para 110 uma retomada aqui não acelerei fundo ó empolgou mais não precisa afundar o pé então para fazer ela retomar ganhou velocidade segue ganhando e eu não estou com o pé no fundo eu estou com o pé a meio curso então o esquema aqui da OROC com o motor TCE é justamente esse não precisa afundar o pé no acelerador para fazer o carro ganhar velocidade basta botar o pé ao meio curso que ele já ganha agilidade de uma forma bem mais intensa não precisa esgaçar não precisa afundar até o fim e a diferença entre o modo normal e o modo eco é perceptível quando a gente gravou com o Duster a gente conversou que o próprio Duster ele era meio bambu ele ficava jogando um pouco mais quando ele andava na estrada muito em função da carroceria mais elevada que ele tem e também pelo conjunto de suspensão sendo que a traseira do Duster não é uma suspensão independente aqui na Oroc a gente tem um conjunto efetivamente melhor e mais capaz porque com a suspensão traseira independente aquela sensação do carro ficar o tempo inteiro jogando não acontece o carro é muito mais firme ele é muito mais grudado no asfalto e ele nos instiga e inclusive nos permite que a gente faça uma mudança de faixa com uma maneira muito mais abrupta como é o que eu fiz agora e de uma forma bem mais segura bem mais interessante é um carro gostoso de andar na estrada é um carro que pode nos levar para fazer uma viagem suave tranquila uma coisa que a gente precisa fazer uma ressalva é que aquele silêncio a bordo que eu estava pressentindo que eu estava sentindo lá dentro da cidade aqui dentro parece que ele não está se repetindo na estrada por quê? porque como a gente tem muito vento externo e além disso além do vento do próprio carro gerando também é um dia de vento invade um pouco do barulho para cá a gente sente que o isolamento para o vento ele não é tão eficiente quanto o mesmo isolamento para um carro ou para um caminhão e essa suspensão que eu falei para vocês ali atrás ela ajuda bastante em curva olha só cantou pneu mas o carro inclinou efetivamente pouco se a gente estivesse na própria Duster a inclinação seria bem maior então para enfrentar esse tipo de situação na estrada é mais interessante a OROC vamos experimentar de novo na próxima curva aqui da alça para que a gente possa ter de novo uma ideia dessa suspensão e desse acerto que foi colocado aqui na própria Renault OROC olha só vou fazer essa curva aqui acelerando um pouco até o limite da gente apressar olha só olha só ela canta de fato o pneu até porque a gente está num carro aqui com pneus avantajados mas é interessante a gente analisar aqui o comportamento em termos de estabilidade para a OROC é bem melhor do que para a Duster em função claro da suspensão traseira independente que ela tem e que ela tem essa capacidade de fazer esse tipo de enfrentamento e outro aspecto é que para a gente acessar a rodovia como eu fiz agora esse motor turbo TCE é efetivamente eficiente porque ele acelera rápido e eu não tenho medo por exemplo de um carro vir muito mais rápido do que a velocidade que eu estou para acessar a rodovia a gente vai fazer agora um pequeno trecho fora de estrada aqui com a Renault OROC é um trecho bem curto porque eles estão consertando estão colocando um poste ali na frente mas a gente vai conseguir avaliar um pouco da suspensão desse carro saber como é que ela se comporta num piso fora de estrada e principalmente numa subida íngreme porque esse carro aqui não tem tração 4x4 então a gente vai pegar um trecho de piso bastante embarrado bastante enlameado e vamos poder avaliar como é que ele vai avançar se realmente pode fazer falta uma tração aqui ou não a gente vai pegar uma subida muito íngreme com bastante barro com bastante lama vamos em frente primeira coisa aqui a gente já está com os pneus um pouco mais de uso misto a gente já pode perceber o seguinte temos uma subida bastante íngreme e temos uma condição de muita lama uma condição bem adversa até porque choveu agora de manhã vamos ver aqui primeiro os pneus eles patinam um pouco quando eles estão nessa condição mas aqui nesse primeiro os metros aqui a tração 4x4 não faz falta porque a Oroque passa pelo piso de maneira muito tranquila ainda que esteja tudo enlameado agora eu parei e a gente vai arrancar ela patina claro para arrancar para subir mas vai enfrentar o buraco agora a suspensão passa passa super bem a suspensão perceba o seguinte a gente passou por uma ondulação bastante grande e a suspensão jogou bastante lá embaixo mas aqui dentro a gente não chegou a sentir muito porque a gente tem condição daquela suspensão independente lá atrás a gente tem uma condição um pouco mais aprimorada vamos ver no arranque agora ela patina mas ainda assim ela anda vocês percebam a condição que a gente está aqui ela consegue arrancar com esse piso mesmo no aclílio vamos de novo dançou um pouquinho aqui a luz do controle de tração está aparecendo eu vou avançar por mais esse lado aqui em barro vamos ver como é que a gente vai poder passar aqui bem embaixo opa não avançou é vamos ter que voltar para trás aqui a gente já sentiu o seguinte que ela não conseguiu avançar eu vou voltar um pouquinho vamos ver se a gente consegue arrancar daqui é aqui nós já ficamos parados para que a gente possa subir aqui nós vamos ter que fazer o seguinte eu vou ter que descer um tanto mais eu vou apertar de maneira constante o acelerador para fazer com que o carro suba vamos ver agora está subindo agora estou fazendo ela andar vamos embalar ela vai subir ela vai subir só não pode ficar parando olha só perfeito agora ela vai avançar tranquilamente trecho de muita lama ok muito bom está atravessando aqui é um trecho realmente com muita lama mas ela vai passar olha só joguei as rodas para um lado ou para outro vamos tirar o controle de estabilidade perfeito agora sim agora liberou para o carro patinar claro agora vai perfeito a minha desatenção aqui com o controle de tração ativado que impede que o carro patine as rodas é que provocou essa falha porque se eu tivesse desacionado ali o controle de estabilidade ela poderia ter patinado e eu ter tracionado as rodas de uma forma melhor é não foi uma renovação completa mas a Orochi mudou aonde o ocupante está lá dentro e onde o motorista sente no motor faltam alguns detalhes ela poderia ser bem melhor se alguns detalhes de acabamento posicionamento de comandos tivesse sido um pouco melhor pensados lá dentro desse carro e também faltam os sistemas de assistência ao motorista que outros veículos já possuem então quem não liga para essas assistências e consegue se dar bem com esses detalhezinhos vai se dar bem com a própria Orochi porque ela é um bom carro ela é um carro muito mais versátil do que aquele sedã médio que você pode comprar aqui dá para ir no sítio dá para fazer uma escapada de vez em quando no fim de semana levar uma bicicleta para a praia ou até uma geladeira se você quiser e a gente também tem uma situação que a diferencia da própria Fiat Strada é óbvio que ela custa um pouco mais caro nessa versão Outsider mas ela tem mais espaço mais conforto quem vai andar dentro da cidade e precisa de um pouco mais de conforto vai se dar melhor aqui com a Renault Orochi do que com a própria Fiat Strada que é mais apertada já quem prefere um carro mais compacto aí a Strada sim pode ser a pedida mas o vídeo de hoje é com a Orochi e de fato sim esse é um bom carro que evoluiu agora é preciso só corrigir algumas falhas para ela ficar excelente se você gostou do vídeo então não se esqueça se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade porque toda semana tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes tchau e até a próxima